Bem-vindos ao APSANSHINE! Aí, ó, pegou uma boate! Oi, sociedade! A gente olha pra cá ou pra cá? Pra cá. Pra cá? É, mas é difícil. É difícil estar gravando no meu celular hoje, não da câmera. Eu sou a Letícia Secato. Eu sou o Marcos Mariguel. E hoje nós iremos trazer pra vocês o Diário da Obra 3. Amor dos céus! Foram muitas emoções. Como vocês podem ver, nós já estamos em casa, dentro do meu escritório. Então, tem muita coisa pra rolar nesse vídeo aqui. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Já se inscreve aqui, deixa o likezinho. E esse é o último diário. Mas a obra não acabou, e aí vocês escolhem se vocês querem mais diários ou não. O resto eu mostro no Instagram, assim, nos Stories. Vocês que vão decidir, tá bom? Iniciando o terceiro diário de obra. Aqui, ó. Seu Wilson já pintou tanto o teto quanto as paredes. Já deu as três mãos de ginta. Agora só uma questão de acabamento. Amanhã a marcenaria vem pra já fazer a montagem. É isso aí. Devagarinho vai tomando forma. Aqui, na parte da sala, aqui da entrada da copa. Seu Wilson já deu a primeira mão de tinta no teto. Hoje mesmo, ele termina de pintar aqui, né? Aqui vai ser a Zeppelin, que é essa cor cinza aqui, né? E o teto vai ser todo gelo seco. Aqui o seu Wilson tá colocando já o revestimento da parede. Hoje ele vai revestir a parede inteira. Só vai ficar faltando aquela parte inferior ali, que só pode ser colocada depois que fizer o piso. Porque ele faz até a saia, né, seu Wilson? É. Faz a parede todinha, depois faz no chão, depois faz a saia. Depois faz a saia. Ali vai entrar o nicho, ele vai cortar aquela quininha lá, ó. Pra entrar o nicho completo. Bom dia, sociedade! Mais um dia aqui no Diário da Obra. Então faltam aí quatro dias pro prazo. Sinal de que tá tendo trabalho. Vou mostrar pra vocês. Parece que tá tudo pior, mas é porque agora deu uma tumultuada porque a marcenaria chegou. E aí temos um escritório sendo montado. Marcenaria Império. E John Leanna. É hoje? Vamos sair. Olha aí, gente. Vai ficar linda! Tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Temos revestimento começando aqui no banheiro. E seu Wilson vai terminar o banheiro assim que a pedra chegar. A pedra tá atrasada. Eu já vou ligar agora pro pesquisador de serviço. E seguimos. Aqui já temos a pintura, ó. Uh! Ficou linda essa cor. Lembra que eu tinha feito o teste? O teste não ficou nada a ver com a parede. É porque eu tinha feito errado. Seu Wilson falou que eu peguei a parte de cima, aí fica mais escuro. Olha que cor linda! O nome dessa tinta é Zeppelin. E esse aqui vai direto pra fonte. E da fonte... Ó, gente. Esse é o gesso certo, ó. Verde, tá vendo? A polêmica do gesso. Agora sim. Logo depois que a gente postou o Diário 2, um novo gesseiro veio aqui e fez. Graças a Deus! Bom, pessoal. Hoje é o dia de voltar pra casa. Vontade chorar. Vontade de chorar. Olha isso. Olha. Temos um grande problema aqui. O pepino do dia é... A bancada ficou baixa. Ficou baixa. Era pra ter oitenta e alguma coisa. Oitenta e oito ficou com oitenta e um. Vamos ter que ir. Fazer uma oração. Tirar a bancada pra ver se não quebra. E tentar cortar aqui, ó. Só Jesus na causa. Amanhã fica pronto, seu Wilson? Já. Menino que eu ia fazer, dar uma parte desse lado, já muda a história. É, meu povo. Acabou. Eu não tenho mais casa. Eu vou ter que dormir aqui. Ó. Tá bom pra vocês? Ou não? É isso aí. Mas pelo menos começou já a montagem aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora vai. Problema resolvido. Graças a Deus. O John Lennon que tá aqui fazendo a marcenaia deu uma super ideia. Sobe a curva e joga a roda-banca pra frente do espelho. Pronto. Vamos ter curva. Já é alguma coisa. Vocês não tem noção não do corre que a gente tá fazendo. Vocês não tem noção. Que horror que você tá rindo. Meu Deus. Meu Deus. Gente, a gente ficou tão vacinado assim de problema, de atraso que eu acho que a gente já tava meio que, ah, é isso que temos e o que que a gente pode fazer? Absolutamente nada. A gente alugou um apartamento em Vila Velha, né? Pra gente ficar por 45 dias. Porque a princípio a obra ia por volta de 30 dias. E a gente colocou 15 dias a mais. Não foi, amor? Pra ficar dentro desse limite. E aí chegou esse dia aí de voltar pra casa. Como vocês puderam ver, não tinha a menor condição de a gente voltar pra casa. E aí a gente ficou na casa dos pais do Marcos. Entregamos o apartamento que a gente tinha que entregar. E ficamos na casa dos pais do Marcos. Enquanto essa obra, essa zona finalizava. Né, amor? Ainda bem que eles cederam a casa pra gente. O espaço pra gente. Porque senão a gente tava lascado. Bom dia, sociedade. Hoje é sábado. Estamos aqui na obra mais uma vez. E eu tô com a mesma roupa de ontem. Porque suja tudo. Então, estamos aqui, né? São que horas? 5h40? 6h21. 6h21 já. Passando nosso horário. Mas estamos aqui na obra. Tá rolando ainda lá um... Seu Wilson tá rebocando onde vai ser o nicho. O cara fez o cooktop aqui. Rapaz, e a história de hoje foi achar o resto do porcelanato do banheiro. Eu rodei todas as lojas de PIS, porcelanato e material de construção da Grande Vitória. E aí um anjo abençoado conseguiu achar pra gente. Correu atrás e resolveu pra gente ver se não fosse ele. A gente não tinha conseguido hoje não. Então assim, o material tá todo aqui. E é isso. Bora que o final de semana começou. Por aqui ó, já tiramos as lonas. Já dá até um efeito melhor, né? Mas aqui ainda tá meio decadente. Estamos finalizando. Se Deus quiser. O banheiro já tá quase todo terminado. Faltam só algumas placas do porcelanato. Teto do quarto. Teto do quarto já tá pintado. Alex, ó. Aqui tem bastante em tudo, mas a gente vai tirar hoje. Alex tá pintando o teto da área de serviço. Pra gente finalizar a área de serviço também. E... Fé no pai, que o inimigo cai. Acorda. Bom dia, sociedade. Hoje é dia primeiro. Véspera de finados. Feriadão. Chovendo pra variar, né? Finados sempre chove. E eu já estou aqui na obra. Começando os últimos detalhes. Será? Pra finalizar, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá. Bom, aqui na sala, ó. Já temos... Um painelzinho. Alguém. Vou tirar uma semana. De marcenaria começando. A ser montada. Tô animada. O John Lennon daqui a pouco deve chegar. Pessoal da Marcenaria Império. Aqui ainda tá uma zona, ó. Uma bagunça. Mas hoje já vai diminuir porque... Vão descer com os entulhos. Já não temos mais aquelas lonas. Ali já colocou a pedra. Tentamos o teto, as paredes. Só faltam esses detalhes assim, né? Meu quarto. Já tá bem mais desafogado. Dá pra entrar. Ó. Fechou o buraquinho do acondicionado. Que a gente teve que trazer ele pro centro. E esses buraquinhos também das luminárias. Que o Jean, meu eletricista, vai começar. Ó. A porta fechada ainda. Tem que lixar aqui hoje. Que o Jean, meu eletricista, vai começar. A colocar. Inclusive, ele tá aqui no meu escritório. Dá um oi aí, Jean. Oi. Oi. Tô na cirurgia aqui. Como é que tá aí o processo? Só colocar o LED e acabou aqui, né Jean? Só. O meu escritório tá quase pronto. Aí depois tem o quarto, banheiro, hora de serviço. O trabalho vai ser longo hoje. Seu Wilson já tá por aqui também. Dá um oi aí, seu Wilson. Oi. Dá um oi. Oi. Bom dia, pessoal. Já temos... Vamos botar no que o banheiro tá quase, vai. Infelizmente, vamos ter que achar mais porcelanato pra colocar aqui que ficou faltando. E aí é uma super sábia. Mas olha como já tá bonito aqui. Ui. Ficou lindo, né? Ó. Olha que lindo o nicho. Aqui vai ter um LED. Vai ficar perfeito. O que mais? Cozinha não mudou muita coisa. Área de serviço. Também não. Ó. A cuba ainda tem que dar uma acertada. E é isso, gente. A promessa hoje é que termina esse negócio aqui. Comenta aqui se vocês acham que vai terminar ou não. Vim aqui no estoque de uma loja de Vitória pra tentar comparar o porcelanato que tá faltando com o que tem aqui que a série é diferente, né? Não dá pra comprar sem saber se é parecido. Mas graças a Deus vai dar certo. Uma fortuna? Uma fortuna. Mas vamos conseguir encerrar essa obra. Agora vai. Então aí, pelo que vocês viram, a gente não volta na casa pra casa no prazo. Além disso, a gente começou literalmente uma maratona de coisas que começaram a dar rápido. O primeiro foi o porcelanato da sexta-feira. Precisava de três peças, né? Precisava de comprar um pacote de porcelanato. É uma caixa. Uma caixa de porcelanato que vem três peças. E aí eu rodei Vitória inteiro. E graças a Deus, como eu falei aí, um vendedor da Leroy correu atrás e achou a peça pra gente. Só que... Foi na... Na segunda-feira. Na segunda-feira. Faltou de novo. Faltou e pediram mais... Dois. Duas caixas. Duas caixas desse porcelanato. Vou dar uma dica pra vocês muito boa, pra você que tá fazendo obra. Quando você for comprar um porcelanato, você anota o número de série dele, o número do calibre dele. Essas duas coisas são muito importantes. Porque nenhuma caixa é igual a outra. Eu não sabia disso. Por exemplo, o nosso porcelanato da coisa do banheiro, ele é... Como que é? Calibre 1? Não. Ele é... Calibre 1? Amor. Vitola. É isso que eu tô querendo explicar. Que não existe só um calacata looks altíssimo. Existem milhões. Pra cada caixa que sai, sai numa série, numa vitola diferente. Então, o que a gente comprou, só tinha igual a onde a gente comprou. Que acabou o estoque. Ou seja, não tinha mais nenhum igual. E aí, são pequeninas mudanças. Pequeninas mudanças de um pra outro. Mas o empecilho pra você pegar uma peça e comparar é absurdo. Nenhuma loja falava... Ah, claro. Vem aqui e compara. Não. Olha, não tem como comparar. Porque o que tá aqui no mostruário não é o que tá no estoque. Porque é isso. Porque é que eu... Até o meu oferecer aí numa distribuidora, né? Ir lá e comparar. Então, assim... Anota esse nome e esse número. Força o seu pedreiro a verificar milhões de vezes quantas faltam. E, sei lá, garante um percentual de erro maior. Porque a gente colocou 10% de sobra pra erro e foi muito mais, né? Dica. Compre umas 3 caixas a mais já antes. É melhor sobrar do que você passar por esse transo. Sim, você vai gastar uma nota. Sem contar que quando você compra o porcelanato que eles chamam de reposição, né? É reposição não. Tem outra palavra principal. Você não vai comprar o lote grande... Refugo. Refugo. É mais caro. E aí você não tem que fazer. Tem que pagar porque senão você vai ficar... A obra é para. Você não pode morar. Ainda mais no nosso caso que era banheiro. Não ia poder ligar o chuveiro. Não ia poder fazer nada. E é isso. Ou você compra ou você compra. Meu sogro aqui ajudando. Tivemos que pedir uma cação pra poder descartar todos e em tudo. Tchau. 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 Bom dia sociedade, essa alegria é feita total, estamos no meio do furacão mais uma vez, da obra, muita sujeira, já limpamos bastante, hoje é finado, feriadom, estamos aqui, o Marcio está montando uma torneira, e assim, as coisas estão andando, daqui a pouquinho eu mostro os detalhes. E aí amor, tá tranquilo? A torneira vem com duas saídas de água, água quente e fria. Aí a gente adapta para uma. É fácil? A gente comprou umas coisinhas nos adaptadores, essa torneira é da cozinha. Bom, vamos ver como é que estamos até então. Por aqui temos uma mesa quase que no lugar, esse painel ripado aqui da marcenaria já está praticamente pronto, estou tremendo um pouco, porque eu estou, sei lá, cansada. Aqui vai um espelho ainda, né, já estamos com as nossas cadeiras, mas ainda tem bastante poeira. Tiramos os entulhos lá na caçamba que eu mostrei para vocês ontem, isso dá uma boa aliviada, já temos as caixinhas de energia, falta terminal, tá vendo? A área de serviço está do mesmo jeito, hoje seu Wilson já vai acertar para a gente para poder pelo menos lavar roupa. E a gente pretende se mudar em breve, a gente ia se mudar hoje, mas acho que vamos, talvez amanhã, não sei, vamos ver. Olha o banheiro como está lindo. Nossa, ficou muito lindo, né? Olha isso, meu Deus está pegando aqui, deixa eu dar um zoom. Olha isso, gente. Perfeito. Aqui vai um LED, eu estou sem unha, tá? Quebrou tudo nessa obra. Olha a bancada, direitinho, que ainda está meio zoado também, mas ele já está bem bonito. E aqui no quarto, ó, seu Wilson está dando o acabamento na tintura, na tinta do teto, já passou massa aqui hoje, que era aquela porta, lembra? E o quarto vai demorar e fica pronto, porque a gente depende de marcenaria, provavelmente só janeiro de 2022. Mas a gente vai deixar do jeito que ele era antes mesmo, né, por enquanto. Meu escritório eu já mostro para vocês. O que mais que podemos mostrar aqui? Nosso painel que vocês já conhecem. Aqui ainda precisa pintar. O teto já está pintadinho. E é isso, gente. Ainda temos uma minha zona pela frente. Hoje é terça, finados. E mais tarde conversamos mais. Bom dia, sociedade. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro. E é oficial, gente. Hoje vamos voltar para casa. Bom, pessoal, praticamente a obra finalizada. Vocês conseguem acreditar que eu e o Marcos vamos limpar tudo isso aqui? Vamos transformar num lar hoje ainda? Tem que funcionar, porque hoje a gente vai dormir em casa. Já estou aqui limpando o quarto. Estou bem cansada, por sinal. E daqui a pouquinho a gente volta, o Marcos está trabalhando, né? E mostra tudo limpinho para vocês, se Deus quiser. Vocês vão ver assim, uma transformação. Então foca nessa imagem agora. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa um like para esse casal. Que está se matando nessa obra. Esse é o momento que você vai deixar aquele like. Aleluia! Graças a Deus, peixe. Amor, não pode chegar. Pode não, não importa. Bota o peixe. Gente, o que foi? Amor, o que foi isso? É, a gente vai mostrar para vocês agora. Hoje é que dia é hoje. Hoje é sexta-feira, tá? Dia 5? Não sei. Dia 5 de novembro. Essa última gravação que eu fiz para vocês, ela foi na quarta-feira, dia 3 de novembro. Que foi o dia que a gente mudou, né? Que era uma quarta. Então digamos que o atraso foi pequeno, né? O prazo era sexta-feira, a gente mudou na quarta. Amor foi pequeno, juro. Porque geralmente é muito mais. Vocês vão ver a diferença da casa no período de uma semana. É sério mesmo. É sacanagem. Parece que a obra começou uma semana atrás e ela foi terminada uma semana atrás. Bota uma dica. Essa é a sensação que dá. É. Quando a gente voltou para Vitória, que a gente ficou na casa dos meus sogros, a gente morou na obra. Tipo isso, a gente só não dormia lá, aqui. Mas a gente ficou em cima, a gente fez os prestadores virem final de semana, feriado, né amor. Porque, cara, precisava dar conta. Então a gente ficou em cima. E aí parece que as coisas fluíram a partir do momento que a gente estava ali. Bora! Foi minha vez de surtar. Foi. O Marcos deu um surto finalmente, né? Porque tá sempre pleno e eu a doida da... Deu uma surtada na quarta-feira. E a gente ficou em cima. Ah, não vai dar pra eu ir. Vai sim. Vai, vim. Faz isso, termina isso. Ah, tá indo embora. Não. Vamos terminar isso aqui. Isso aqui tem que entregar. A gente já tem que mudar. Não, não, não. Foi assim que começou. A gente não teve final de semana e feriado. Ele literalmente botava a cadeirinha no centro ali e ficava assim, ó. Nós vamos. Cruzava a perna quando não tinha nada que a gente pudesse fazer e ficava só. Uhum. Mas a pergunta é, a obra acabou? Não, gente. A obra não acabou. Agora vocês vão ver em primeira mão. Vamos fazer um tour geral de como tá aqui. A obra não acabou e não vai acabar tão cedo. Tem marcenaria ainda pra chegar. Tem uns retoques, mas já tá assim, habitável, né amor. Tá. Então, chegou esse momento de conferir como é que está o AP Sunshine. E não esquece de comentar aqui se vocês querem que a gente volte quando tiver, né. 100%. 100%. Quando as coisas forem mudando. Porque dá pra gente fazer diário. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que não vai ter acabado ainda hoje. Bora pro tour. Bem-vindos ao AP Sunshine. Vem, amor. Vem, Frida. Filma Frida lá no corredor. Entendendo nada. Tchau, hein. Isso, filha. Bom, vamos começar do começo. Primeiramente, entulho. Todos os dias a gente tem um entulhozinho aqui. Um negocinho pra Marcos descer. Desse jeito que funciona. Caraca, eu acho que eu já desci com mais de uma tonelada de entulho. Bom, aqui nós já estamos com o painel da sala. Não sei se vocês lembram, mas no Diário 1 a gente colocou o projeto. Então, dá pra ter uma noção de como vai ficar. Aqui vai entrar espelho. Aqui vai entrar espelho. Fica bem bonito. Na semana que vem, os espelhos já estarão aqui, né? Aqui a gente colocou a automatização da Alexa, tá? Então, tudo aqui é automatizado na Alexa. E é isso. Aqui é a sala. Aí, quando a gente chega na cozinha... Deixa eu acender a luz pra todo mundo ver minha velha. Olha a cozinha, gente. Aqui vai um portal de fora a fora. Aqui a gente vai complementar o chum. Que tá ainda no cimento. E também usar o mais pra eles não chegar, né? Então, tá essa mini zona. Mas instalamos o nosso cooktop. É poderoso. Você gostou do cooktop, amor? Gostei, amor. E olha como o fogo deu nesse misto. Até agora, aprovado, tá? Então, o fogão a gente já usou. O fogão tá pra chegar. Aqui, mesma coisa que tava antes. A gente colocou as cortinas pra lavar. Então, coloquei uma provisória ali, tá? Mesma coisa que tava antes. Nossa, a salinha de sempre. Mudou só aqui que foram colocados... Ah, as andarelas. As andarelas. Verdade, amor. Mas o que você lembra desse ambiente? Acho que aqui foi. Porque aqui falta entrar os espelhos ainda. Então... Na verdade, o armário também da cozinha que vai mudar bastante o... Olha aqui, mostra aqui. Ah, é. Tem a... Isso ficou muito lindo, gente. Essa porta aqui é bem legal. Calma aí, abre a mão. Ó. Olha que linda. É uma parede falsa. É uma porta que é uma parede falsa, né? Vai... Dividir os ambientes. É uma porta que é uma parede fake, né? Aí eu tirei pro banheiro. Vem. Vem. Faz parte de vida real. Aqui, ó. Temos essa lâmpada. Temos essa lâmpada só do nichozinho. Que olha que maravilhoso que dá banho aqui. Uuuuuh. A gente já estrelou, né amor? Esse chuveiro é maravilhoso também. A gente pode dar a dica. Aí tem essa lâmpada aqui que fica em cima do espelho. O espelho tá bem sujo ainda. E tem essa lâmpadazinha aqui que ela muda de cor. Vamos mostrar? Acho que a galera vai gostar. Pera aí que eu vou pegar. Gente, foca numa parada que a gente se esqueceu aqui. Mas que é o mais interessante que é o chuveiro. O chuveiro. Maravilhoso. E ele sai água dos dois compartimentos ao mesmo tempo. Quer ver? Amor, vai fazer bagunça. Vai não, vida. Pera aí. Aí você gira aqui, ó. Um monte de gente tem... Olha aí. Não, tem que ser o meio. Ó. Um monte de gente tem esse chuveiro e não sabe fazer sair as duas coisas. Essa lâmpadazinha é bem legal. Quer ver? Ela muda de cor. Por exemplo, tá azul. Aí você pode colocar um flash que ela vai mudando. As cores sozinhas. Deixa eu pegar um niche pra vocês verem melhor. Aí a vez não funciona, amor. Aqui. Que perrengi. Amor, não quer funcionar. Trinta e duas horas depois. Ó, ele tem essa opção aqui. Que vai mudando de... Enfim, gente. Tem uma luz que muda de várias cores. Que é vermelha, rosa, fica piscando. Eu juro com ele. Aí, ó. Fica igual uma boate. Eu juro que ele funciona, né, amor? Mas hoje ele não tá muito afim de funcionar, não. Agora o nosso quarto não mudou nada. Eu não tenho o que mostrar. Porque, na verdade, só o ar condicionado. Que mudou. E essas luzes também. E a porta que existia não existe mais. Caralho. E agora tem os focos. Aqui vai entrar o espelho. Enfim, o quarto só vai ficar pronto em janeiro de 2022. Triste realidade. Agora vamos ver o escritório. Nossa. Gente, o escritório tá tipo assim... 99,9% pronto, tá? Olha. Eu vou apagar aqui pra dar um tempo. Tcharam! Bem-vindos ao meu escritório. Olha que coisa linda, gente. Bom, aqui é o seguinte, ficou perfeito, né? É a parte da casa que tá mais pronta, né? Então a gente tem uma mesa. Maravilhosa bem grandona pra trabalhar, produzir conteúdo pra vocês. Isso tudo aqui é armário. Depois eu posso fazer um tour lá no Instagram, com os stories. Inclusive meu Instagram é massa, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Aí aqui minhas prateleiras, todos os livros, LED. Enfim, esse portal é bem legal também que tem LED nele. Aí aqui, filma aqui, amorzinho, vai ter um super espelho que vai sair luz. Enfim, ele chega na semana que vem também. E isso aqui é o armário. Tá cheio de roupa, inclusive, ó. De fora a fora. Porque a gente só tem um armário pra dividir, né, amor? Aí a gente tinha necessidade de mais. E é isso, gente. Colina! Ai, eu tô muito apaixonada. Comenta aqui se vocês gostaram do apete Sunshine até aqui. Tchau, tchau!